Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem que falar. Vou pra cá com o Rui Mendes pra dizer o seguinte, que três pessoas foram presas suspeitas de receptação e tráfico de drogas na zona leste de Manaus. Entre os suspeitos, uma mulher. Com o trio, a polícia também recuperou três carros roubados. Coloca aqui pra mim na tela, Dona Mira. Este carro é de um motorista de aplicativo. Ele foi tomado de assalto esta semana e foi encontrado na casa de três criminosos na região leste de Manaus. Chegando lá, logo de cara, a equipe já se deparou com um ponto vermelho do lado de fora. E foi quando foi feita a consulta do veículo, né? E consultado o chassi, visto que não estava batendo, né? E daí então constatou que a placa era clonada. A residência era de Tairine de Souza Silva, de 26 anos. Na garagem também estavam mais dois veículos de passeio escondidos. Todos com restrição por roubo. E foi lá também que a polícia deteve Breno Ramos da Costa, de 26 anos, e Diego Alves da Silva, de 31. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima pela linha direta informando que na Rua 6, da comunidade Parque Mauá, na zona leste de Manaus, havia dois veículos com restrição por roubo. Ao chegar no local informado pelo denunciante, além dos dois veículos, os policiais também se depararam com uma certa quantidade de drogas. Foi feita a revista no interior da residência, né? E também encontrado uma certa quantia de drogas. Entre elas, supostamente maconha e supostamente cocaína. E mais uma balança de precisão. O trio foi conduzido pela ROCAM até o 14º Distrito Integrado de Polícia. Na delegacia, a mulher confessou ser proprietária da droga. Por isso, ela foi indiciada por tráfico de drogas. Já os homens negaram saber a procedência dos carros roubados. Eles foram autuados por receptação. Salva de palmas para os homens que são inocentes, coitadinhos deles. Uma salva de palmas, Ricardinho, para os homens, por favor. Para esses dois homens aí. Cadê, Ricardinho? As palmas vão ficar aqui no vácuo. Ah, agora sim. Eles são vítimas, minha gente. Eles não sabem de quem são esses carros. Não sabem de nada. Tadinho deles. Tadinho deles. Agora, muito me admiro que a mulher acabou confessando o crime, dizendo que era tudo dela. Querendo ser a dona da parada, né? Quem sabe? Quanto que ela está ganhando aí do tráfico para se manter calada? Meu Deus do céu. Vamos sair de Manaus e nós vamos para Coari. Sabe por quê? Porque policiais militares lá do município apreenderam um arsenal de armas e munições em casa que serviam de base logística para os piratas do Rio. É, piratas dos rios. Isso, acertei. Bárbara Mitoso na tela do Namira. A polícia militar de Coari, no interior do Amazonas, recebeu uma denúncia anônima de que dois piratas dos rios, identificados como Simonei e Netinho, estariam atuando próximo à comunidade Cristo é Rei e Ilha do Butija, no Rio Solimões, zona rural de Coari. Então, os policiais resolveram montar aí uma operação para poder capturá-los. Só que eles não conseguiram localizar nenhum dos dois piratas. Então, eles resolveram ir até uma residência onde, meses atrás, eles apreenderam um rádio que era utilizado aí para a comunicação desses piratas. Só que lá nessa residência, eles acabaram se deparando com um adolescente de 17 anos que estava com duas pistolas. Ele ainda tentou se desfazer desse armamento, mas não conseguiu. Os policiais apreenderam as duas pistolas e também um homem de 54 anos, o Raimundo Medeiros, estava ali na residência e confessou para os policiais que ele era o responsável pelo local, enquanto o proprietário não estava. E que uma terceira pessoa estava designada para poder ficar responsável pelo armamento, um armamento que estaria escondido. Os policiais, então, foram até uma área de mata próximo ali dessa residência, na ilha do Butija, e lá encontraram mais duas espingardas calibre 12, além das pistolas, várias munições e capas de colete balísticos, e também uma escopeta calibre 12. Todo esse armamento foi apreendido e levado à décima delegacia ali de Coari, e também os dois, tanto o menor de 17 anos, quanto esse homem de 54 anos, foram também encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Menor só na idade, né? Porque no crime o homem já é grande. Para fazer besteira, ele está doido para fazer. Agora, na hora de ser registrado aí, não pode mostrar a cara do vagabundo porque ele é menor de idade. Pelo amor de Deus, minha gente, agora eu queria que a polícia tivesse o poder de dar-lhe umas porradas nesse camarada para ele dizer que esse armamento aí, para que eles trabalham, né? Porque não adianta nada prender o camarada, eles não vão dizer quem são os donos dessa parada toda aí, né? Aí fica aí, ó. É que nem enxugar gelo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos subir mais um pouco o rio, sair de Coari, nós vamos para Alvarães. Porque lá, meu povo, deixa eu dizer uma coisa para você. Um jovem de 19 anos, eu estou baixando a cabeça aqui, é porque o TP do Daniel Barbosa está muito baixo. Daqui a pouco eu estou assim, ó. Meu Deus. Eu vou para cá para o Rui Mendes. Barbosa está me vendendo aqui no ar. Olha só. Um jovem de 19 anos foi preso, suspeito de ameaçar de morte com facão. A própria mãe, meu povo. Tem 41 anos de idade. Agora imagine, né? Eu, Deus do livro, se eu ameaçar a mamãe de morte, meu povo, pego uma sandalhada na minha boca até hoje, que eu vou ficar doendo, vou ficar doído até uma semana se passando aí. Marcelo Macedo, coloca ele na tela aqui. Em Alvarães, o Elisso Cavalcante, de 19 anos, foi preso, suspeito de ameaçar de morte com facão, a própria mãe de 41 anos. A polícia chegou até o infrator depois que a vítima procurou a delegacia do município e denunciou o próprio filho. Ela contou que o jovem queria dinheiro para comprar drogas e estava visivelmente sob efeito de atorpecente e violento. Joelisso foi preso em casa e, conduzida da delegacia de Alvarães, a arma usada durante a ameaça foi apreendida. Obrigado aí, Marcelo Macedo. Agora eu queria que essa mãe tivesse a coragem daquela outra mulher lá que foi pegar a amante do marido dela lá em Manicoretto. Pegava o teçado, dava ele de lateral, você não entendeu? Tá! Só uma lambada aqui, ó. No baixinho. Entendeu? Eu queria saber se ele ia ficar todo pomposo aí como ele estava. Eu queria saber se ele ia ficar corajoso, como é que ele está. Vou matar a senhora. Vou matar a senhora. Pega o teçado dele de lambada assim nele, que eu duvido que ele vai fazer isso de novo. Tira até a noia dele. Se ela tivesse dado uma lapada nele de teçado, até a noia dele tinha passado. Até a noia dele, mas a cara dele já diz tudo, né? Gente, boa! Deixa eu dizer uma coisa pra ti, Bati. Vem cá. Isso aqui é a cara de estudante? Não! Isso aqui é a cara de empresário? Não! Isso aqui é a cara de crente? Não! Isso aqui é a cara de maconheiro, meu amigo. Camarada, esse camarada é pós-graduado em encher a pó. Pós-graduado em fumar um cigarro de maconha. Mas agora pós-graduado no estúdio não tem. Capaz de ter terminado nem a sexta série. É por causa do vício. Olha, vamos pra Impichura. Sabe por quê? Porque lá no interior do estado, uma mulher foi presa por furtar uma grande quantia em dinheiro. Os policiais encontraram o valor após a abordagem feita na mulher. Sabe onde, Bati? Sabe onde. Lá nas intimidades. Hã? É, rapaz, essa história aqui. Quer ver? Quer ver? Coloca aqui na tela do Namira. Pois é, olha só. Essa história, ela chega a ser até um pouco engraçada. Mas, na verdade, é uma história séria, viu? Essa mulher, conhecida como Zilda, ela mora no interior do Amazonas, no município de Pichuna. E é suspeita de ter furtado uma quantia de R$ 1.779,00 de um senhor de idade de 64 anos, o seu Antônio Francisco. Ele denunciou a polícia. A polícia foi atrás da dona Zilda, nos bares da cidade, onde ela costumava frequentar. Só que não conseguiram localizar de imediato. Então, receberam uma informação de que ela estaria em frente à prefeitura ali de Pichuna. Ela estava realmente nesse local indicado. Os policiais conversaram com ela e ela não negou. Ela falou mesmo que ela tinha furtado dinheiro e que ela tinha escondido. Então, os policiais perguntaram, onde você escondeu? Ela disse assim, bem ali, vamos ali comigo no prédio ali que eu escondi bem ali. Só que quando os policiais chegaram nesse prédio, ela simplesmente disse assim, olha, na verdade, eu escondi o dinheiro no meu negocinho. Os policiais, né? Com certeza, acharam estranho essa informação. E aí ela foi até uma sala reservada e disse, o dinheiro está no meu negocinho, nas partes íntimas. E ela tirou cerca de R$ 1.300 das partes íntimas e entregou para os policiais. Diante dessa situação até delicada, constrangedora, os policiais deram voz de prisão para a dona Zilda. E ela foi encaminhada para a delegacia do município. Volto com você ao estúdio. Olha a cara da dona Zilda, feliz da vida que foi revistada pelos policiais. Olha a cara dela lá, mostra aí, Gisele, coloca a cara da dona Zilda. Olha a cara, aproxima mais. Pelo amor de Deus. Olha a cara dela aí, ó. É, rapaz, dona Zilda, os camaradas foram tirar o dinheiro, estava só o queijo baixinho. Pelo amor de Deus. Pense no dinheiro fedorento. Meu povo, que situação. Olha quem está rindo ali no bastidor, ó. Ó, ó, olha quem está rindo aí, ó. Essas coisas ele ia, olha aí a cara dele. Meu povo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto. Sai daí, não. Meu povo. Tchau. 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 Tchau.